Muitos entraram no mercado de criptomoedas no final e na metade de 2021, onde os preços estavam até mesmo um pouco altos. E a partir dali, a gente só conseguiu ver quedas e mais quedas até agora. E a questão que fica para algumas criptomoedas é, será que elas vão se recuperar? Infelizmente, a dura verdade é que muitas delas não vão conseguir se recuperar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora, para você saber se você está segurando alguma dessas criptomoedas aí na carteira. Porque, bom, ninguém gostaria de ficar segurando essas criptomoedas aqui até elas chegarem a zero. Então, eu vou te apresentar aqui algumas métricas, como você vai saber se uma criptomoeda já era ou ainda não, se ela tem fôlego para correr. Vamos lá, cara. A primeira métrica que a gente vai olhar é a tendência dessa criptomoeda. Tendência do quê, Lucas? Se ela está em tendência de alta ou tendência de baixa, tá bom? Para fazer isso, a gente vai analisar os gráficos de preço da criptomoeda. A gente está vendo algo parecido com isso, nós estamos aqui em uma tendência de alta. E se tivermos algo parecido com isso daqui, estamos em tendência de baixa, tá bom? Para ilustrar isso um pouco melhor, a gente pega esse gráfico aqui e é o seguinte. Na tendência de alta, a gente vai ter o quê? Fundos cada vez menores. Ou seja, esse daqui foi menor que esse fundo aqui, do qual foi menor que esse fundo aqui. E os topos vão ser cada vez maiores, obviamente. Como a gente tem aqui, esse topo é menor do que esse topo. Ou seja, esse aqui é maior que esse. Esse aqui é maior que esse aqui que nós estamos vendo. Então, para uma tendência de alta, os topos vão ser cada vez maiores e os fundos cada vez menores. E uma tendência de baixa, isso daqui acaba ficando ao contrário. Nós vamos ter topos que são cada vez menores comparado aos próximos que vão aparecer. E os fundos vão ser maiores comparados com os que vão aparecer. Esse fundo aqui é menor do que esse fundo aqui, porque ele caiu mais do que caiu aqui. E aqui, a mesma coisa, um fundo maior do que esse daqui. Então, essa é a métrica que a gente utiliza aqui para identificar as tendências, tá? Aqui, a gente pega o gráfico da Terra Luna. A gente pode ver que, mais ou menos, desde o dia 22 aqui de fevereiro, ela vinha numa tendência de alta aqui, até mesmo no começo de março. E aí, nós ficamos aí com a lateralização aqui. E a gente pode ver que já agora, em março, onde a gente está agora, a gente pode ver que nós temos aqui uma tendência de alta. Porque nós temos topos cada vez maiores, fundos cada vez menores aqui. E a gente pode identificar essa tendência de alta. No caso da Phantom, a história é um pouco diferente. A gente teve o André Cronin, que acabou de sair. Teve bastante fudge aí na moeda. Então, a gente acabou tendo o quê? Uma tendência de baixa, cara. Como a gente vê aqui nesse março, principalmente nesse mês. E agora, talvez, ela possa estar se recuperando. Mas tivemos uma tendência de baixa muito grande. E a gente consegue ver a diferença da Terra Luna e da Phantom. Uma tendência de baixa. E aqui, uma tendência de alta. Isso é importante para a gente ver se a criptomoeda tem fôlego ainda para continuar subindo. Se ela está realmente uma tendência de alta. O que significa que ela está ali e ainda tem bons frutos para dar. Se ela estiver indo em tendência de baixa ali por um longo período de tempo. Aí, a coisa vai ficar um pouco mais séria. A gente tem que ficar com os olhos abertos. No caso aqui da Cardano, nós tivemos o quê? A mesma coisa. A gente teve aqui a Cardano numa tendência de baixa ao longo desse tempo todo. Como muitos sabem, ela demorou muito para entregar muitas coisas para o mercado. E acabou meio que ficando para trás aqui. Aparentando aqui uma tendência de baixa. E logo aqui no final, pode ser um ponto aqui onde a gente pode começar uma tendência de alta novamente. Não é nenhuma certeza. Nada é garantido. O que a gente pode ver, cara, é justamente isso daqui. A gente tem uma alta. E depois a gente tem uma tendência. E fica aqui num período de baixa. Justamente como a gente pode ver lá em 2018, 2019. Onde nós tivemos problemas estruturais. Nós tivemos problemas aqui no mercado de criptomoedas. E a gente ficou um tempo aqui sem se recuperar. E depois, essa criptomoeda mostrou tendência de novo e começou a subir. Que é o que pode acontecer aqui com a Cardano agora. E pode acontecer aqui com a Phantom também. Se desenvolverem bons trabalhos e conseguirem acompanhar o mercado. O que a gente não quer ver, cara, é isso daqui. A gente tem a alta e depois uma baixa. E fica nessa baixa aqui para sempre. Então, é isso daqui que a gente tem que analisar. Se a gente vê alguma coisa aparentando parecido com isso daqui. Toma cuidado. Está na hora de você reavaliar essa criptomoeda. E a outra ponta importante. Essa ela está fazendo parcerias importantes ou não. Por exemplo, a Google aqui fez uma parceria com o LirNFT da Blockchain Flow. A Google é gigante, cara. Então, uma parceria com ela seria muito bom para essa Blockchain aqui, Flow. Para ela continuar crescendo ali. Para ela ter um suporte. Uma parceria ali que vai ajudar ela a desenvolver as coisas. E não uma coisa parecida com isso daqui. Onde tem celebridades que vão promover criptomoedas aqui. Para você investir, para as outras pessoas investirem. E você acaba comprando só porque é uma celebridade. Falou? Se você faz esse tipo de coisa. Se você investe dessa forma. Você precisa aqui dar uma melhorada aqui. Seguindo um caminho melhor. Então, vem conhecer a comunidade 420. Que tem muito conteúdo lá. Que com certeza vai te ajudar. E claro, tem muito conteúdo já aqui no canal. Então, já se inscreve aqui no canal. Para você não perder as atualizações. E conseguir conferir todos os conteúdos. Para você não cair em scans, assim. Em esquemas. Por quê? Porque aqui, meu querido. Você vai se dar mal. Você vai ter aqui um rug pull. Vamos puxar o tapete. Você vai tomar um rodão. E você vai perder o seu dinheiro. Como foi no caso aqui da Ethereum Max. Que até mesmo eles estão sendo acusados aqui agora disso. Estão recebendo processos. O Floyd aqui e a Kim Kardashian. Então, é bom vocês tomarem muito cuidado. A próxima métrica. E para mim, uma das mais importantes. É as tokenômicas do projeto. Nós temos dois tipos aqui, cara. Nós temos projetos que vão ter o fornecimento circulante aqui limitado. O fornecimento máximo e o fornecimento circulante ilimitado. E que pode emitir, continuar emitindo criptomoedas. A maior diferença, cara, aqui. As desvantagens e desvantagens agora que a gente vai pegar. É o seguinte. Aqui eu peguei o exemplo. A própria Fanta. Que ela tem aqui um suprimento limitado. Ou seja, o total, cara. Que a gente vai ter de moedas no mercado. Vai ser isso daqui, ó. Máximo supply. Ou seja, suprimento máximo. E a questão da Ethereum. Como a gente pode pegar aqui um exemplo. Ela não tem um fornecimento máximo. Porque ela consegue e pode continuar emitindo criptomoedas. Aqui que fica uma questão bem importante. Pegando primeiramente o suprimento circulante ilimitado. A gente pode ver uma coisa interessante de vantagem. Primeiramente, cara. Em projetos mais antigos. Uma coisa que você tem que analisar. É isso daqui, cara. O período de vesting. De distribuição de criptomoedas. E a gente pode ver que lá para 2021, cara. Acabou todas as emissões aqui de participantes exclusivos. De investidores privados. Das equipes aqui. Dos fundadores. Porque eles acabam recebendo grandes quantidades de token. E ao jogar isso no mercado. Você vai ter uma inflação ali no mercado. Porque você vai ter mais tokens sendo colocados no mercado. E assim a oferta vai ser muito maior. Então isso é importante. Porque já passou. Já ficou para trás. E a única emissão que a gente vai ter daqui para frente. É somente das recompensas de staking. Isso é muito bom. Porque acaba tirando um pouco da oferta no mercado. Quando a gente já tem vendas que aconteceu para trás. Daqui para frente a gente pode enfrentar menos volatilidade. Do que se ainda tivesse essas emissões aqui. Distribuições para acontecer. Então isso aqui de certa forma é muito bacana. Mas tem que tomar atenção se a distribuição é justa. Se a gente vê aqui os fundadores recebendo 25%, 30% aqui. Da alocação na distribuição. Você pode ficar com um pouquinho de um pé atrás. E aumentar a sua pesquisa aqui. E levantar a bandeira vermelha. Porque é uma porcentagem muito grande para ser distribuída para os fundadores. Tá bom? A questão do suprimento aqui que não é limitado. É ilimitado. A gente pode pegar a Ethereum no caso. Isso daqui vai depender de criptomoeda para criptomoeda. Porque tem criptomoedas cara. Que de certa forma elas colocam ali uma atualização. Que vai queimar taxas ao longo disso. E vai tornar a criptomoeda ainda assim deflacionária. E você não vai ter o perigo de ela estar emitindo sempre novas criptomoedas no mercado. No caso da Ethereum nós temos aqui o protocolo IP1559. Que foi o London Hard Fork aqui. Uma atualização na rede. Que vai queimar as taxas de gás aqui. Tanto um pouco dessas taxas de gás vai para os validadores. Ou o resto dessas taxas de gás vão ser queimadas aqui. O que vão ser tirados éteres no mercado. E a gente tirando esses éteres no mercado. A gente tem de certa forma uma mini deflação ali. Porque a gente tem menos tokens no mercado. Uma oferta menor sendo criada ali ao longo do tempo. Não é a toa que eles já conseguiram queimar cerca de 6 bilhões de dólares em Ethereum. Que dá cerca de 2 milhões de éteres. Então é bastante bacana com esse processo aqui. Porque de certa forma vai ficar menos oferta no mercado. O que a gente não gosta de ver é uma coisa mais ou menos dessa. Por quê? Porque a gente está aqui em 2022 ainda no começo do ano. E como a gente pode ver tem muitas emissões para vir ainda aqui na frente. Ou seja, a gente vai enfrentar muita volatilidade. Porque vai ter agora fundadores de equipe que vão poder vender os seus tokens. Vão ter investidores privados que vão ter nesse meio tempo aqui. Então o que a gente não quer ver, cara. É uma distribuição muito desproporcional. E muitas emissões para acontecerem ainda. Porque a gente vai enfrentar uma grande volatilidade no mercado. A questão é que não tem o melhor ou o pior. A gente gosta de suprimentos aqui ilimitados. Porque cria uma certa escassez na moeda. E isso cria um certo valor. Mas criptomoedas que tem suprimento ilimitado. Às vezes é necessário para o modelo de negócio que aquela criptomoeda apresenta. E se ela tem um mecanismo ali que faz a queima. É muito importante. E é muito bom. Porque ajuda a tirar oferta no mercado. Outras criptomoedas como, por exemplo, a Terra Luna não tem suprimento ilimitado. Por quê? Porque ela precisa estar sempre queimando ali. Ela mesmo para produzir novos USTs. E depois USTs para produzir novas lunas. A Polkadot, por exemplo. Cara, ela não tem suprimento máximo ali. Ela é ilimitado também. Mas a gente pode levar em consideração que para você ter uma parachina Polkadot. Você precisa bloquear as DOTs durante dois anos. Ou seja, vai ter dois anos de período de mercado. Onde a gente vai ter uma grande quantidade de DOTs bloqueada. Fora do mercado. Ou seja, menos oferta no mercado. Então avalia qual é o modelo de negócio da criptomoeda. E isso vai depender se essa parte aqui de ilimitado ou limitado vai ser bom para ela ou não. Tá bom? A questão que você pode fazer aqui para mitigar um pouco disso. É colocar a criptomoeda para fazer staking. Tá bom? Quando você coloca a criptomoeda para fazer staking. Você vai ganhando criptomoedas ali. E você consegue mitigar um pouco dessa inflação. Dessa distribuição de novas criptomoedas que vai vir para o mercado. O ponto que você tem que se atentar é justamente isso, cara. Para oferta e demanda. Se a gente tem muita inflação no mercado. A gente vai ter mais suprimento. A gente vai ter mais oferta. E se isso daqui não se encontrar com a demanda. O preço da criptomoeda vai cair. Principalmente se a gente estiver falando aqui, cara. De um bear marketing. E um bear marketing como a gente está passando agora. O interesse pelo mercado de criptomoedas caiu muito. Ou seja, não tem tanta demanda. As pessoas não estão querendo comprar tantas criptomoedas. Então, se eu já tenho uma oferta que já está grande no mercado. Com bastante emissões aqui. Seja limitado ou ilimitada com suprimento. A gente vai ter o quê? Uma queda ainda maior no preço da criptomoeda. Porque não tem demanda para preencher essa oferta. E a gente está no bear marketing. E a coisa fica ainda pior. Então, fica de olho nessas criptomoedas que talvez possam estar na sua carteira. E se elas apresentam esse tipo de característica aqui. Fica de olho. Tá bom? E o último passo aqui é claro. Se esses fundadores aqui que receberam essa grande quantidade de criptomoedas. Resolverem pular de paraquedas. Saírem aqui do projeto. Simplesmente vender tudo que eles têm. Você deve ainda mais ficar de olho. Por quê? Porque se nenhum fundador que criou ali o projeto está com esses tokens na mão. Por que você ainda estaria com esses tokens na mão? Tá bom? Toma muito cuidado. O próximo ponto é você analisar a comunidade do projeto. Como isso daqui está indo. Se está crescendo ou se não está crescendo. Você pode analisar o Twitter. E ver aqui a queda de engajamento e a falta de atualizações. Se ele não estiver presente no Twitter. Dando novas atualizações. Fazendo alguma coisa em prol do projeto. E está tendo uma queda de engajamento. Menos curtida. Menos retweets. Menos replies. É hora de ficar de olho. No Reddit é a mesma coisa, cara. Se tem uma queda de comentários. Artigos. Tópicos sobre esse projeto. Você deve ficar de olho. Porque isso pode mostrar ali uma queda no engajamento. Uma queda nas atualizações. E você pode ver isso, cara. Nesse site aqui. Sub Reddit Stats. Tá bom? Você coloca isso. E coloca o nome da criptomoeda aqui no final. Que você quer olhar. Ele vai te dar os dados ali. Se você ver comentários caindo. Engajamento caindo. Isso não é muito bom. As outras redes sociais que você pode olhar. É o Discord. E o Telegram. Eu dou mais enfoque aqui para o Discord. É onde a galera está mais ativa. É onde a galera está mais engajada. E se você estiver vendo falta de atualizações aqui. Falta de acompanhamento. Não está mais respondendo as perguntas da comunidade. Também não é muito bom. A próxima ferramenta que você pode utilizar. É o Google Trends. Tá bom? E aqui você tem que colocar o mundo inteiro. Não vai colocar só Brasil. Ou só um país. Para você ter uma noção maior. De que como isso está acontecendo. E como a gente pode pegar, cara. O nicho de criptomoedas hoje. Como eu falei. A gente vem numa queda aqui. Porque tem menos interesse. A gente está no bear market. Está no momento aqui delicado. E aqui a gente pode estar revertendo isso. Não é nenhuma certeza mais. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem uma queda no mercado todo. E agora a gente tem que ver como isso reflete naquela criptomoeda. Em questão que a gente está analisando. O Bitcoin, por exemplo. A gente pode ver que ele não tem nem subido muito. E nem caído muito. Ele tem de certa forma lateralizado. E isso é muito bom. Porque a gente está no momento de mercado agora. Delicado mais uma vez. E a Ethereum a mesma coisa. Subiu, desceu. Subiu, desceu. E agora a gente está de certa forma aqui. Lateralizando nesse mercado aqui. Mais uma vez delicado. O que a gente não quer ver é isso daqui. Uma alta, uma queda. E depois tenta recuperar. Não dá. E a partir daí é só queda dali para baixo. Então se isso aqui acontecer com a criptomoeda que você está analisando em questão. Mais uma vez é hora de você dar uma reavaliada. E agora tem que olhar também para os desenvolvedores. Por quê? Porque de nada adianta, cara. Eu ter uma criptomoeda que está numa trend boa. Que ela tem aqui em certa forma engajamento um pouco da comunidade. Tem uma tokenomics bacana. E está numa tendência de alta. Isso de nada vale se eu não tenho nada sendo construído dentro desse projeto. Tá bom? As pessoas não vão conseguir utilizar. Não vai ter demanda para isso daqui no futuro. Porque não tem nada sendo construído ali dentro. E não adianta, cara. Mais uma vez eu repito. Não adianta o projeto falar que está criando um novo metaverso. Que está criando um novo jogo. Isso não interessa se não for designada diretamente para o nicho metaverso NFT. Então se a criptomoeda, cara. O projeto não está ligado diretamente ao nicho metaverso NFT. E está falando que está criando um novo metaverso. Toma cuidado, cara. Porque eles estão utilizando um hype que está no mercado agora. Para atrair novos investidores. Para atrair aqui você para investir na criptomoeda. Sendo que não é o foco dela. Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Onde muitos projetos utilizam aqui o que está no hype do mercado. Para atrair a atenção. O que seria bacana? A gente vê novas atualizações de crosschain. Onde elas estão aumentando aqui a interoperabilidade. Para conversar com outras blockchains. Uma carteira interoperável. Aquelas carteiras de browsing. Como por exemplo MetaMask. Entre outras carteiras que são criadas para o projeto. Para aumentar ali uma de certa forma a interoperabilidade também. E a interface mesmo do próprio projeto ali. Para que a carteira seja compatível. Para utilizar os aplicativos descentralizados do projeto. E as melhoras na escalabilidade. Armazenamento ali para criar novos blocos maiores. Decentralização. Um aumento nisso tudo aqui seria bacana. Mais uma vez se ela não estiver inserida neste nicho aqui. Para analisar o engajamento dos desenvolvedores. A gente pode ir no GitHub. E aqui a gente pode ver o que cara. Esse tipo de coisa aqui. A gente consegue ver se está tendo atualizações. Se os desenvolvedores estão interessados nesse projeto ou não. A Cardano cara. É um dos maiores projetos aqui. Que tem o maior engajamento dos desenvolvedores. Maiores atualizações. Você entra nesse GitHub. Coloca o nome da criptomoeda. Você vai cair nessa página. E o que você pode fazer é vir aqui em repositories. Tá bom? Aí você vai cair nessa página. Se você é uma pessoa que também não entende. Tanto quanto o código igual eu. Você consegue ver os títulos cara. Developer portal. Ou seja o portal aqui do desenvolvedor. A gente consegue ver que teve atualização aqui. Duas horas atrás. Outra quatro horas atrás. Então a gente consegue ver do que se trata. E claro a gente pode clicar. E ir mais a fundo ali. Se a gente quiser ter um pouquinho mais de conhecimento. Sobre o que está acontecendo. Mas está tendo atualização. Isso é muito bom. Agora. Se não tiver os fundadores. Se não tiver a comunidade engajada. Se está tudo caindo. Se não tem novas atualizações. Feita por desenvolvedores aqui. Cadê tudo isso? Aí também está na hora de você falar. Poxa. Talvez essa criptomoeda aqui. Esteja indo para o ralo. E a última aqui. Que eu acho muito importante. A gente analisar rapidinho. É os dados on-chain. Eu sei que pode parecer um pouquinho confuso. Mas não é cara. É super tranquilo. Eu vou passar aqui para você. Dar uma olhadinha rapidinho. Fica comigo. Mas se você quiser ainda. Dar mais um passinho para frente. Você pode vir para a comunidade 420. Que tem uma aula já dedicada. Sobre análise blockchain. Análise on-chain. Então você consegue ter um pouquinho mais de conhecimento. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E você consegue ver também. Todas as minhas movimentações de compra e venda. E o ponto importante. É que a gente acabou de passar. De mais de 20 aulas na comunidade. Todo sábado. Eu posto aulas novas. Então cara. Tem muito conhecimento. Muito conteúdo privado lá dentro. Vem conhecer. Tá bom? Aqui cara. A gente vai fazer o que? Se a criptomoeda que você está analisando. Ela é um DEP. É um aplicativo descentralizado. Numa blockchain. Você pode utilizar o DEP Radar para ver. Para ver o que? Para ver se o número de usuários estão crescendo. A gente consegue ver. Quando a gente clica aqui na DEP Radar. Você entra no site. A gente consegue ver os projetos aqui. E a gente consegue ver o número dos usuários. Se isso daqui está crescendo ou não. O volume de negociação. Se está crescendo o volume de negociação. O número de transações. Nesse aplicativo descentralizado. Ou não. Clicando aqui em um deles. Você consegue ter ainda mais dados. Cara. Eu cliquei aqui no Trader Joe. Para você ter uma noção. Que é uma corretora ali. Uma DEX dentro da avalanche. A gente consegue ver que o número de usuários. Beleza. Tem crescido nesses últimos 7 dias. Você consegue ver até 24 horas. E até 30 dias aqui. O volume. As transações. E se você quiser ver o gráfico. Você consegue acompanhar. Cara. Tudo. Desde quando foi criado. 7 dias. 30 dias. E tudo. E aqui você tem um gráfico. Que consegue analisar melhor as tendências. Aqui como a gente pode ver. Parece. Está mostrando uma tendência de baixa. Tá bom. Então. Aqui é uma ótima maneira. De você ver. Como é que está. O engajamento do próprio aplicativo descentralizado. Se ele está crescendo em base de usuários. Se não está. Está crescendo o número de transações. Se não está. Isso é muito importante. Agora. Se é um token DeFi. Você pode utilizar o que? O DeFi Lama. Cara. Para você ver o TVL aqui do projeto. Se isso daqui está numa tendência de alta. Bacana. Se isso daqui estiver caindo. Você deve abrir os seus olhos. E agora. Se for uma criptomoeda Layer 1. Como por exemplo. Bitcoin ou Ethereum. Você pode estar utilizando. Cara. Exploradores Blockchain. Como por exemplo. Aqui a Blockchain.com. Se a gente pega o Bitcoin. A gente consegue. Cara. Ver vários dados do Bitcoin aqui. A gente tem os dados dos blocos. A gente tem os dados. As informações sobre mineração. E as atividades de rede. Taças de negociação. Taxas de transação. Quanto que está transacionando. Quanto que não está. O volume disso tudo. Então a gente consegue ter uma noção bem legal. Sobre isso tudo. Agora. Se é um token. Aí você vai utilizar o que? Os exploradores Blockchain. Como por exemplo. A Etheriscan. Se ele for um token. E RC20. E a gente consegue ver muitas coisas aqui. A gente consegue ver os holders. Os traders das DEXs aqui. O próprio contrato. Analisar como é que está indo tudo isso daqui. Se a gente pega na Polygon. E vem aqui na parte de holders. Cara. A gente consegue ver. Quão distribuído está isso daqui. Se está concentrado ou não. E aqui no caso da Polygon. Não está tão concentrado assim. A gente consegue ver. Os contratos. Cara. Inteligentes. Como é que está sendo cuidado isso daqui. Como é que está sendo feito. O proof of stake aqui. O contrato disso daqui. Para a distribuição de novas criptomoedas de recompensa. Está dentro de um contrato. A gente consegue ver que tem cerca de 30% aqui. A gente consegue ver o Vesting Contract. Daqueles investidores privados. Que vão vendendo durante o tempo aqui. No período de Vesting. Vão ser desbloqueados. De acordo com o Smart Contract. Então isso daqui é muito bom. Porque dá muita segurança. Porque ele está no contrato inteligente. Então não está numa carteira. Onde pode ser mexida a qualquer momento. Tá bom. E também para tokens da Binance Smart Chain. A gente consegue estar utilizando a BS Scan. Para fazer isso daqui. Tá. E três últimas dicas. Que eu deixo aqui agora para você. Que chegou até o final do vídeo. E já deixou o like aqui também. É aqui ó. Pump and Dump. Toma muito cuidado com isso daqui. Cara. Se isso estiver acontecendo com a sua criptomoeda. Fica de olho. Que é exatamente isso daqui. A gente só tem volume de negociação. Nesses pontos aqui. Onde tem essas altas. Depois disso. Cara. O volume fica inerte. Nem tem volume de negociação aparentemente. E depois tem mais um pico aqui. Que traz a moeda aqui para cima. Ou seja. Pump and Dump. Pump and Dump. Tá. Então toma cuidado com isso daqui acontecer. Que a criptomoeda que você está investindo. Bugs também podem ser problemas. Cara. Se a gente tem um projeto que está dando erro. Erro atrás de erro. Não consegue desenvolver nada. Tudo que faz dá erro. Está sempre dando erro. É hora também de você dar uma olhadinha aqui. Ficar com o pé atrás. E analisar com mais cuidado. E claro. Falta de corretoras. Específicas aqui. Falta de corretoras grande. Listagem nessas corretoras. Se a gente tem criptomoedas. Cara. Que é só listado em corretoras descentralizadas aqui. A gente também tem que ficar um pouquinho de olho. Por quê? Porque são as corretoras principais. Cara. Que vão levar maior demanda para esses tokens. E as corretoras principais. Elas fazem um filtro. Antes de listarem as criptomoedas aqui. O que é muito bom. Elas não vão listar criptomoedas aqui. Que são cheat coins. Por exemplo. Tá bom? Então se a sua criptomoeda. Cara. Preenche. Se ela está em uma tendência de baixa. Não tem uma tokenomis robusta. Tá sempre inflacionando ali. Não é tão transparente assim. Se ela tem uma comunidade aqui. Que tá caindo engajamento. Não tem mais atividade de desenvolvedores ali. Criando interesse pelo projeto. Tá caindo tudo aqui. Não tem mais engajamento no Twitter. No Reddit. No Discord. E também as análises on-chain. Não são transparentes. Você não consegue ver o que tá acontecendo de fato. Se ela é um aplicativo descentralizado. E tá caindo em número de usuários. Só tem quedas aparentando aqui. E a gente tem ainda erros acontecendo. A gente pode ver falta de listagem. Corretoras específicas. Mano. Dá uma reavaliada nisso daí. Senta e reveja. Porque provavelmente você tá segurando uma cheat coin. Ou provavelmente essa criptomoeda vai a zero. Não é nenhuma recomendação de investimentos. Faça sempre a sua própria pesquisa. E eu te vejo no próximo vídeo. Com muito mais conteúdo e novas atualizações. Fechou? Um ótimo dia. Ótimos lucros. Até a próxima. Um ótimo dia.